Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Agora, um e cinco embaixo Levanta direito, levanta a mão Sai do canto, Alano Sai da corda, sai da corda Sai a mão mais dura aí Foi mais dura essa mão direita Vamos, Real場 раскócasting Foi acoustic Vai bater, vai bater Vem da terra, Merrão Vai bater, Merrão Perra, né Sai do canto Sai batendo Sai batendo Saia daqui Sai daí Sai da terra Adelio Isso! Dois menos! Isso! Dois menos! Boa! 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 Olha que vai sair! Bora, gente! Joga pra rir do mundo! Morreu! Boa! Boa! Bora! Bim! Boa! Não! 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 Só vai ganhar! Tenta aí direto! Tenta aí, ó! Aí eu vou... Tenta aí, né? Tenta acelerar! Cê tá batendo, ó! Um! Dois! Um! Dois! Tá demorando, cê não tá acelerando a mão! Aí, pega a câmera! Botar a câmera aqui, ó! Botar a câmera aqui, ó! Tem uma! Só tem que acelerar! O que é isso? Vão pé, vão pé. Vamos de acupar. Vamos de acupar. Vão de acupar. Célebra, célebra. Bora lá. Vão pé. Vão pé. Célebra. Célebra, célebra. Célebra, célebra. Bora, Luiz. Bora, Luiz. E vai leve, você já perdeu a sua vida. Bora! Vamos! Boa! Felipe, acredita no seu, Felipe, a instrução. Acredita no seu, Felipe, acredita, acredita. Vai jogar o teatro aí. Bora! Um minuto, vamos brincar! Vamos! Um minuto! Um minuto! Bora! Bora, Luiz, ele vai cair. Bora, Luiz! Vai cair! Trabalho de usar. Vai cair! Vai cair! Vai cair! Bate na vaga! Bora, Luiz! Vai cair. Bola Luiz! Bola Luiz! Bola Luiz! 20 segundos! Puxa! 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 Bola Luiz! Só vamos cruzando! 10 segundos Luiz! Bola Luiz! Puxa! Alegada! Alegada! Acelera! Vamos Luiz! Vamos Luiz! Vamos Luiz! Vamos Luiz! Puxa! 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 Vai cair! Vai Luiz! Vai cair! Vamos Luiz! Ô garoto! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL